E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fabrício Oi Tá fudido Eu não fiz nada Não Só deu um Mas sei lá Não fiz nada Ah não Vai nessa Sempre faz Só fazer com isso Tem que dar um gire Vá lá Minha foda vai lá Minha foda vai lá Maria Oi 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 Caralho Eu sei nem que eu quero da vida Mas Maria Eu peguei, eu peguei de uma música Você diz, não vejo saída, Deus diz, eu guiarei teus passos Sabe, Deus que se valorizou Sabe, Deus que se valorizou Sabe, Deus que se valorizou